MxRF11 registra o seu maior lucro em 2023. No vídeo de hoje vamos destrinchar todos os resultados operacionais desse fundo imobiliário e te falar se vale a pena ou não continuar a investir nesse que é o maior fundo imobiliário da Bolsa em número de cotistas. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada com a liberdade financeira, trazendo realmente conteúdo de valor, seja de fundos imobiliários, organização e planejamento financeiro. Então se você ainda não é inscrito por aqui, já deixa o seu like e também deixa a sua inscrição aqui no canal para você sempre ser notificado quando tiver conteúdo novo e, como eu te falei, é sempre conteúdo que irá agregar na sua vida como investidor, beleza? Então o MxRF11 soltou o seu novo relatório gerencial, tá? O MxRF11 soltou o relatório gerencial do mês anterior, do mês de maio de 2023 e com esse relatório gerencial a gente conseguiu ter acesso a várias informações extremamente valiosas sobre esse, como eu já falei, o maior fundo imobiliário em número de cotistas hoje da Bolsa de Valores, já ultrapassando a marca aí de mais de 800 mil cotistas aí. E com certeza o MxRF será o primeiro fundo imobiliário da Bolsa a chegar aí na casa de 1 milhão de cotistas. Provavelmente você que está me assistindo, se não for cotista do MxRF, já ouviu muito falar sobre esse fundo imobiliário. E no dia que eu estou fazendo o vídeo, está saindo aqui por R$10,74. Há poucos dias atrás ele chegou até a interessante marca de R$11,00 por cota, valor que esse fundo imobiliário não chegava já há mais de 3 anos, porém ele teve uma queda aí nos últimos dias, chegou a um preço máximo, provavelmente muita gente fez a venda desse fundo imobiliário por um preço realmente muito alto e agora ele está por R$10,74, que ainda assim é um valor acima do seu valor patrimonial. O MxRF tem um valor patrimonial de R$10,06, então ele está sendo negociado de fato aí sobre um PVP de 1,08, 8% acima do seu valor patrimonial. Então do meu ponto de vista, olhando realmente para a questão preço, o MxRF nesse momento não se encontra aí de fato em um bom momento de oferta. Mas é um fundo imobiliário que como eu falei para vocês, está atingindo aí marcas extremamente interessantes e agora chegou ao seu maior lucro do ano de 2023. Então esse aqui é o relatório gerencial do fundo imobiliário, o último, como eu falei, de maio de 2023. E aqui a gestão da XP Asset, trouxe aqui as principais informações começando aqui falando de fato aí sobre a quantidade de cotistas. Então o fundo aí está com quase R$850 mil cotistas aí no seu portfólio, se configurando como o maior da indústria e aqui abaixo eles trazem de fato aqui os resultados do fundo. Olha o que aconteceu. Os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de 0,13 por cota, totalizando R$29 milhões, é isso mesmo. O lucro final do MxRF11 somente no mês de maio de 2023 foi aí de mais de R$29 milhões, quase R$30 milhões de reais, o que daria ali um lucro de 0,13 por cota. Porém, esse fundo imobiliário distribuiu R$0,12 por cota. Isso é normal. Vários fundos imobiliários mantêm ali uma média de distribuição, reserva um certo caixa para que no final dos semestres o dividendo suba e provavelmente a gente vai ver aí um dividendo maior no próximo mês para o MxRF, o dividendo que é pago em julho, porém advindo do mês de junho. Então fechamento do primeiro semestre, tudo que ficou em caixa ali, o fundo imobiliário é obrigado a distribuir ali para os seus cotistas. Então ele teve aqui esse regime de mais de R$29 milhões, mas distribuiu aqui 0,12 por cota. E aqui também tem um Excel, um gráfico de Excel que eu quero mostrar para vocês que a própria gestão traz uma planilha bem fundamentada, uma planilha bem direcionada, que no próprio relatório gerencial a gente acha de todo o histórico do MxRF para a gente ver aqui o que de fato aconteceu aí nesse último mês. E aqui esse último parágrafo também é bem interessante. Por fim, em virtude do regime de caixa seguido pelo Maxi Renda e dos meios de inflação alta do fundo, hoje possui uma reserva acumulada, isso aqui é bem interessante, de correção monetária na ordem de R$19 milhões ou 0,08 por cota. Então, além dos dividendos que o MxRF vem entregando, que são bons dividendos, se a gente olhar aqui para os últimos meses, é um fundo imobiliário que de fato vem trazendo um dividendo muito interessante às suas cotistas, trouxe agora, nesse último mês, R$0,12 de dividendos, no mês anterior também R$0,12, lá em março R$0,12, em fevereiro R$0,12 e em janeiro R$0,11. Então, somente em janeiro ele trouxe R$0,11, o restante dos outros meses na casa de R$0,12 por cota, o que dá mais de 1% de dividendo ao mês aqui, nos últimos meses, em 2023, desse fundo. Nos últimos 12 meses dá um dividendo médio aqui de 12% ao todo. Então, além desse dividendo que ele vem pagando, ele ainda tem R$0,08 por cota em caixa, será distribuído no próximo mês. Então, sim, a gente pode esperar um dividendo aí para a MxRF já no próximo mês, que se configure ali entre R$0,16, R$0,18, R$0,20, ou até um pouco mais do que isso, a depender de como é que ficará ali o regime caixa do fundo imobiliário durante esse mês de junho. Então, realmente, a gente vai conseguir ter um dividendo bem interessante no fechamento desse semestre. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui essa planilha que tem o link ali no próprio relatório gerencial, que mostra de fato aí a questão financeira do fundo imobiliário desde a sua Constituição, lá em janeiro de 2016, tá? O fundo imobiliário é de 2010, mas essa planilha aqui tem dados desde janeiro de 2016. Então, realmente, é um trabalho aqui a longo prazo que vem sendo feito. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu, principalmente nesse último mês, em maio de 2023. Então, o fundo imobiliário teve de receitas R$31.655.000, tá? Então, levando em consideração tudo que, de fato, o fundo imobiliário tem em carteira, foi isso que rendeu para ele R$31.655.000. De onde que veio esse dinheiro, tá? R$25.479.000 veio do CRI, que é o principal ponto ali do fundo imobiliário, é de onde vem a principal renda ali do MXRF, que é a parte realmente de papel, tá? R$3.000.000 veio ali de receitas de outros fundos imobiliários. Então, lembre-se que o MXRF, além de ter essa estratégia de investimento em dívidas imobiliárias, também investe em cotas de outros fundos, tá? Então, ele recebe dividendos e também faz ali o ganho de capital com a compra e venda. R$3.000.000 veio disso aí. Permuta financeira, R$2.858.000, tá? A permuta também é um modelo de negociação de imóveis que o MXRF também faz. Quase R$3.000.000. E R$250.000.000 veio de receita de LCI e de renda fixa. Muito onde o MXRF deixa o seu caixa, tá? Então, totalizando tudo isso aqui, são R$31.655.000. Porém, um fundo imobiliário tem uma despesa, né? A despesa ali operacional, a despesa com gestor, com administrador, todas as despesas legais que o fundo tem que ter, de todos os profissionais que tem ali por trás, setor jurídico, entre outras coisas, né? Então, para um fundo imobiliário de fato funcionar, é muita burocracia mesmo, tá? E a despesa de um fundo como o MXRF não é pequena. E nesse mês aqui ficou na casa de R$1.861.529. Descontando a despesa da receita, a gente chega naquele valor que eu tinha comentado para vocês aqui, R$29.793.000. Mas lembre-se, né? O fundo imobiliário distribui ali parte do seu lucro como dividendo, né? 95% ali do lucro no semestre, tá? Mas eles, de fato, tendem a distribuir uma grande parte desse lucro ali ao longo dos meses e foi isso exatamente o que aconteceu. Dos R$29.793.000 de resultado final, R$27.124.760 foi distribuído como dividendos, tá? O que dá aqui 0,12. Aqui a gente tem a quantidade de cotas, né? R$226.000.000, mais de R$226.000.000 de cotas que o MXRF tem. Dividindo a distribuição aqui, ó, os R$27.000.000 pelos R$226.000.000. R$226.000.000, melhor dizendo, a gente chega aqui ao resultado final de R$0.12 por cota. E como eu falei, levando em consideração o caixa que o fundo vem tendo desde o início do ano, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, dá esse resultado ali de R$0.08 ainda de distribuição. Então perceba que todo mês o fundo imobiliário tem um resultado. Aqui em janeiro ele teve R$25.000.000 de resultado, distribuiu R$24.000.000. Em fevereiro ele teve R$28.000.000, distribuiu R$27.000.000. Em março, R$25.000, distribuiu R$27.000.000. Em abril, R$28.000, distribuiu R$27.000.000. Em maio, R$29.000, distribuiu R$27.000.000, tá? Então percebam que a distribuição e o resultado do fundo vai mudando ao longo do tempo, tá? Então tem mês que o fundo distribui mais do que a arrecada, como foi esse mês aqui de março, né? O fundo imobiliário teve um resultado de R$25.000.000.000 e distribuiu R$27.000.000. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque tinha caixa, tá? Então muita gente não tem isso na cabeça. Ah, por que o fundo imobiliário tem R$29.000.000 e só distribui R$27.000.000? Não distribui logo os R$29.000.000. Realmente para ter esse regime de caixa, conseguir ser constante nos seus dividendos. Então a gestão do MXRF ao longo do tempo vem se mostrando muito eficaz de fato nesse controle ali, nessa estratégia ali de trazer bons resultados aos cotistas e conseguir também trazer ali nos meses não recorrentes, né? Os fechamentos ali de semestre, julho e janeiro de cada mês, geralmente, alguns dividendos maiores, tá? Então estão aqui os resultados do MXRF11, que bateu ali o seu máximo de arrecadação nesse mês aí de maio, né? Que o resultado foi auferido em junho. Mas a gente ainda tem seis meses do ano para continuar acompanhando esse fundo imobiliário. Eu tenho certeza que ele vai trazer ainda ótimos resultados. Apesar de eu gostar bastante da gestão, do histórico, dos resultados que esse fundo vem entregando, eu considero ele caro nesse momento. Eu não estou comprando MXRF por conta disso, porque eu enxergo que no mercado a gente possui melhores oportunidades. E a gente tem em mercado fundos imobiliários iguais ou até melhores que o MXRF com melhores oportunidades, mais descontados, entregando muitas vezes um dividendo até maior do que esse fundo imobiliário. Só que as pessoas muitas vezes ficam ali grudadas em um único fundo imobiliário achando que só aquilo dá certo. E a verdade é que não. A gente está vivendo um grande momento de oportunidade no mercado como um todo. E é preciso você ter uma visão 360 de tudo o que está acontecendo. Por isso, para te mostrar de fato onde estão as melhores oportunidades no mercado e como montar a sua estratégia para aproveitar esse momento aí de subida do mercado de fundos imobiliários, eu quero te convidar para a minha aula que acontecerá amanhã. É uma aula gratuita. O link está aqui na descrição desse vídeo. Nessa aula eu vou te mostrar como acelerar os seus resultados. Se você ainda não recebe pelo menos R$ 1.000 de dividendos por mês de fundos imobiliários, é nessa aula que eu vou te mostrar um plano prático para fazer isso acontecer ainda em 2023. Beleza? Clica no link que está aí. Faça sua inscrição. É totalmente gratuita. E não deixe essa oportunidade passar porque o conteúdo que eu vou te entregar lá realmente mudará a sua vida e mudará os seus resultados aí na bolsa de balunas. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo aqui sobre o MXRF, dando uma olhada nos resultados e como é que esse fundo vem performando. Até o próximo e não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo e não esqueça de se inscrever no canal.